Salve rapaziada, aquele videozinho show de bola, já deixa o like, se inscreve no canal. Vamos lá hein, reagindo a gols impossíveis no FIFA 23 do Play 5. Começando com o Coman, é o primeiro a fazer um gol no contra-ataque, cruzamento. Ele solta ali o pé, mano, foi bonito né. Foi uma jogada natural né, não foi nada forçado, tipo o FIFA, tá ligado? Aquelas jogadas meio impossíveis de acontecer. Bateu bonito ali de chapa, de chapa não, de pé e de pé. Agora temos o Lewandowski. Inclusive no momento que eu tô gravando esse vídeo, Barça e Real Madrid tão jogando e o Real Madrid tá ganhando. E no agregado tá 1x1. Ó, mais um gol de... Ih rapaz. Dominou. Aquela batida seca, aquela batida que quando tu acerta, na vida é real, jogando bola mesmo. Dá gosto mano, se liga. Uma batida seca ali de peito e de pé também, forte. Eu tô gostando desses gols, pelo menos por enquanto, não tem nada muito apelão assim, que beira a irrealidade. Ó, o Rodrigo, cruzamento. Parece que tava impedido. Nossa, aí toma né. Aí, tava demorando pra ter um gol desse. Um golzinho aí de escorpião. E o Real Madrid, né mano. Os caras jogam, ó. Modric, Rodrigo, primeira. E o Benzema no melhor estilo. Benzema faz o gol. Cristiano Ronaldo. De falta, hein. No Cobol. Rapaz. Esses dias a gente reagiu a batidas de falta, né. Era só gol de cobrança de falta. Mas, esse aí foi coisa linda também, né. Ele mandou uma no Cobol, uma bola forte, ó. Nossa, a bola fez tipo... Isso aqui, tá ligado. Ela tava indo pro meio do gol e ela caiu lá no canto. Uma curva linda. Belleran. Contra-ataque, hein. Os caras começam lá atrás. Ó, o Grealish puxou. Tocou aqui no Shaw. Vai chutar de primeira, será? Eita! Acertou um chutaço. O cara gravando ali. O Belleran. Socando o ar. Ó, o lançamento ele pega de primeiro e pega no cantinho, né, cara. Ficou ruim pro goleiro mesmo. Quando a bola vai assim, é difícil. Ibra. Deve ser aqueles gol... Ih. Esquece. No Cobol de novo. Mais uma paulada. A impressão que deu, vendo de trás, é que o goleiro ia chegar, né. Mas a bola, ao mesmo tempo, foi escapando do goleiro. Se liga. Mais uma... Um... Mais uma batida com aquelas curvas... Incríveis, ó. O goleiro vai, 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 vai. Ela escapa dele, mano. Que batida, hein. Nossa Senhora. E agora temos o Giroud. Sabe o que é mais bizarro? O Giroud é meio caneludo, né. Assim, tipo, caneludo da bola. Não é um cara tão habilidoso. Mas ele tem vários gols de voleio. Se você procurar no YouTube, mano. O Giroud, às vezes, manda uns golaços de voleio do nada. E aí que ele meteu uma bike. O domínio não foi tão bonito, né. Foi meio que aquele domínio do pombo na Copa do Mundo, cara. E aí, o voleio foi perfeito, né. A bola meio que subiu demais o domínio, mas ele arranjou um... Voleio não. Uma bike linda. Gotse. Eita. Sanezinho. Olha o Tapinha no meio da zaga. Ele passa bonito. Ele chuta de primeira. A bola pega na trave. Vai no chão. Sobe de novo. Ah, mas passou por dentro dele, né, mano. Isso aqui é o suco do FIFA, velho. A bola passando por dentro do... Ó, lá vai. Ele já prepara o domínio, né. Eita, sim. Eu vou fazer o gol, porque a bola vai passar por dentro de mim. Vai ficar certinha pra eu chutar. E foi isso que aconteceu. E agora temos aqui o Valverde. Frederico Valverde. Tá rolando a tabela. Vini Jr. dribla. Nossa, que bola. E que isso? O mais bonito do vídeo, na minha opinião. Primeiro que o Vini Jr. limpa ali a marcação com o drible. E um passe fora. Ó. Rapaz, ele girou bonito. E, cara, o Valverde faz uma finalização que eu não esperava. Ele dá um voleio bonitaço. Mbappé. E nem chegamos no top 10 ainda. Aí é apelação, né. Mbappé bota na frente e ninguém... Olha aí. Cortou. Girou. Toma. Pior que o Mbappé não é só apelação no videogame. Na vida real, ele também é apelação. O cara bota na frente e ninguém consegue parar o homem, mano. Tem uma velocidade realmente incrível o Mbappé. E no FIFA, ele é tipo o garoto propaganda. Então, assim, ele já é apelão por ser o Mbappé. Mas, como ele é o garoto propaganda, ele é ainda mais apelão. Messi girou. Toma. Ai. Bonito. Mas o goleiro foi o puro suco do FIFA de novo aqui, né. O goleirão, tipo assim, aceitou, mano. Ó. Gira bonito. Acerta um bom chute. Mas, cara, dava pra pegar. O goleiro... Não se... Tipo, ele pula, mas ele recolhe o braço. Olha, mano. Não quer pegar, não. Vlahovic. Começa com uma boa jogada. Bola lá na ponta. Chama o quadrado. O quadrado cruza atrás. O Vlahovic. Esse aí foi o verdadeiro escorpião, né. O escorpião feito de uma forma perfeita. Ó. Mano, foi perfeito mesmo. O escorpiãozinho. Toma. Mudrik. Do Chelsea. Inclusive, esse moleque tá... O pessoal tá pegando o pé dele, né. Porque eu acho que ele não fez gol ainda. E foi uma contratação de 100 milhões de euros também. Do Chelsea, né. Mas aqui ele faz. Emendou. Nossa senhora. E emendou bonito, hein. Tá sem face, né. Eu pensei que ele já tava com face escaneado no FIFA. Ou se ele tá, eu... Acho que não tá não, né. Ou eu viajei aqui. É, acho que tá não, pô. Bom, o gol foi bonito. Aí, galera. Fã do C7. Esse é pra vocês, ó. Ai, papai. Aí, foi lindo. Cruzamento. Ele... Chuta de primeira. Ele faz um movimento lindo. A bola pega na... Caramba, mano. Acho que esse ficou mais bonito agora, hein. Do vídeo. Mas calma que tem o Ralandinho. E o Ralandinho quebra todos os recordes possíveis. Vamos ver o gol que ele vai fazer. Grealish. E pior que não é impossível ver o Raland fazendo... Esse tipo de gol na vida real, né. Porque ele tem uma perna longa, mano. Ele pula alto. E às vezes a bola tá passando dele. Ele dá um jeito de pegar e faz o gol, né. Ele é artilheiro demais, cara. Tudo bem que aqui foi um voleio mesmo, né. Mas de vez em quando, tipo assim... De Bruyne cruza a bola e dá um jeito de pegar e... Estica a perna e faz o gol. Mbappé. Elástico. Mandou aquela curvinha, né. Aquela marota. Aquela que você faz o modo carreira jogador e fica felizão. Porque é bonito e é prazeroso quando você acerta. Ele sai do elástico ali, mas a marcação ficou olhando, né. Eu não sei que dificuldade o cara grava aqui os vídeos, né. Mas ali a marcação tava, tipo, olhando. Mas ao mesmo tempo, quando você joga no Ultimate... Com tudo ativado no FIFA 23 pra ficar mais difícil... Caraca, mano. Da onde que o Cristiano Ronaldo tirou essa bike, velho? Rapaz, rolou um sim conjunto ali. Todo mundo. Olha lá. Que isso. Foi da hora isso aí, hein. Mano, a impressão é que eu ou já vi esse gol ou já reagi esse vídeo. Agora eu não sei, mano. Será que eu já reagi esse vídeo e tô ficando maluco? Depois eu vou dar uma olhada aqui no canal. Porque eu lembro do Cristiano Ronaldo fazendo um gol de bike assim e eu reagindo. Cara, que déjà vu. Que coisa estranha. Sensação estranha. Talvez eu esteja reagindo no mesmo vídeo. Enfim, depois eu vejo. Então toma essa do Ibra. Também foi da hora. Do Cristiano Ronaldo foi mais da hora, mas ó. Ele pega ali meio que de lado assim, né, cara? Faz um movimento diferente. Tum. Mas como eu falando, mano, no FIFA, às vezes tu tá jogando ultimate com tudo ativado. Mesmo assim dá ruim. A marcação fica olhando. Os volantes não existem. Que isso? Como a gente queria ver o Neymar na Copa. Era isso. Tudo bem, é impossível tirar uma bike no meio do nada assim, né? Mas a gente bota tanta expectativa no meio do Neymar, mano. Era isso que a gente queria. Ney, tira uma bike do nada e faz um golaço e o Brasil vence a Copa do Mundo assim, dessa forma. O vencedor foi o Cristiano Ronaldo. Vamos ver. Mais uma paulada dele. Fiquei chocado, né? Esse aqui foi o puro suco do FIFA de novo. 100% suco do FIFA. Um gol impossível na vida real, mas... Ficou bonito. Ó. E ainda meteu curva, tá? Ele meteu curva no escorpião de fora da área. É isso, rapaziada. O link do vídeo que a gente reagiu tá aqui na descrição. E comenta aí qual que você achou mais bonito e o mais impossível. Eu acho que o Cristiano Ronaldo foi o mais impossível, né? O mais bonito. Pô, talvez aquele outro Cristiano Ronaldo de fora da área ou a bike também. Não sei. Tem vários gols, mas comenta aí o que você achou. Tamo junto e até mais.